Uh, lá está o ogro e ele está montado num cavalo. Temos que galopar pra longe do ogro. No balé é o chassê. É igualzinho a um galope. Vamos todos fazer. Ajude-nos a galopar pra longe do ogro. Galopa, galopa, chassê, chassê. Temos que fugir do ogro. Faça chassê mais rápido. Chassê, 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 chassê. Você nos ajudou a fugir e aprendeu novos passos de balé. Então, let's go! Dance, dance! Vamos lá! Dance, dance! É, vamos lá! Então, let's go! Obrigada por nos ajudar. Pode se sentar agora. And look! O portão! Jerome! Ave vermelha! Obrigada por vir me resgatar. Mas acho que vamos conseguir sair bem daqui. Ave vermelha? Por que nos prendeu aqui? Pare! Nós precisamos fugir. Eu preciso da sua ajuda pra fazer meu vestido voar alto. O que dizemos? Fly high! Isso mesmo! Mais alto! Fly high! Essa não! A ave está quebrando o feitiço. Se ela quebrar o feitiço, vamos cair. Catrinha! Você fugiu! Eu achei que nunca mais ia te ver. É... O que está acontecendo? Conhece essa ave? Sim. Somos melhores amigos. Sabe, no passado, há muito tempo, nós não éramos como nós somos hoje. Éramos humanos. E Catrinha era o meu par de dança e minha melhor amiga. Mas um dia, um mago apareceu e não gostou da nossa dança e de como éramos felizes. Então ele transformou a Catrinha em uma ave e a levou prisioneira. E depois ele me transformou em um ogro. Só havia um jeito de quebrar o feitiço e era se eu conseguisse fazer alguém dançar comigo. Mas sempre que as pessoas me viam, elas queriam fugir de mim. Então eu pensei que conseguiria alguém para dançar comigo se eu prometesse fazer dela uma princesa. Mas nem assim. Nenhuma de vocês quis dançar comigo. I'm sorry, Your Highness. Acha que nós não queremos dançar com o senhor? Porque é um ogro. Mas não é isso. Sabe o que é? Nem toda garota quer ser uma princesa. Principalmente se o príncipe for um ogro. Olha, eu amo dançar e nunca tive um par de dança. Bom, tirando o Jerome que sabe dançar muito bem. Eu ficaria feliz em dançar com o senhor no baile. Mesmo que você não se torne uma princesa? Agora que Catrinha voltou, ela vai gostar muito de ser a princesa. Por mim, tudo bem. Eu aprendi passos de dança incríveis com minhas novas amigas. Elas podem ir também. Yes, of course. Que se abra o portão. Apresentando o príncipe do castelo e seu par de dança especial. e seu par de dança especial. Obrigado, obrigado, muito obrigado Nós temos um pronunciamento Para agradecer por nos ajudarem O príncipe e eu vamos transformar o castelo em uma nova escola de dança Para que todos possam vir e aprender a dançar E espero que você fique, estude dança e ensine aqui Legal, eu vou adorar Tio Rome, nós ajudamos a quebrar o feitiço E fizemos o príncipe e a princesa voltarem a ficar juntos Tantos instrumentos para tocar Sonhos incríveis para harmonizar Com banjos e novas guitarras A minha tem corda arrebentada E a pintura desbotada Mas mora no meu coração Na guitar, toca a mais linda canção Na guitar, alto, suave, qualquer tom Se o brilho desaparecer e a cor Ela perder Na guitar, para sempre eu vou amar você Na guitar, para sempre eu vou amar você Ah, o que que tá acontecendo? Olhem só! Tem um esquilo tocando um galho E ele faz um som de flauta E olha, essas árvores têm folhas que parecem tamborins Onde é que nós estamos? Bem-vindos à terra da música Onde qualquer som é parte da canção Bem-vindos à terra da música E caras tocam no mesmo tom Todo mundo está na banda Todo mundo toca junto fazendo música Oh! Na terra da música Bem-vindos à terra da música Bem-vindos à terra da música Sou o caminhão catador Be-be-be-be-be-levar embora Instrumentos quebrados Agora eu vou Take them away Instruments Eu tenho certeza de que podem ser consertados O caminhão catador não pode levá-los embora A única pessoa que pode nos ajudar é Mami Music Mami Music pode consertar uma rabeca Um tambor Uma flauta Um violino Maracas Até um alaúde Olhem só! Mami Music é incrível! É sim! Ela conserta todos os instrumentos na terra da música E cuida muito bem deles Vejam, pessoal! É a... Mami Music! Eu posso resolver isso rapidinho Puxa, mas que belíssimo instrumento What a beautiful guitar! Thank you! I'm Dora E estes são Pablo e Emma Hello, Dora Hello, Pablo Hello, Emma Parece que você gosta desse instrumento de verdade E também tem cuidado muito bem dele Como pode pensar em levar esse instrumento embora? Toque! Isso é maravilhoso, Dora Você toca muito bem Tchim, tchim, lê, lê, lê Espera! Eu tive uma ideia Excuse me, caminhão catador Caminhão catador? Sim Você gosta de catar instrumentos quebrados, certo? Isso é minha função E você gosta de consertá-los Então, que tal de agora em diante você catar os instrumentos quebrados e trazê-los pra Mami Music consertar? Ah, é uma ótima ideia, Dora E em vez de caminhão catador, você pode mudar o seu nome para... Caminhão de resgate Caminhão de resgate? Caminhão de resgate? Eu adorei esse nome! Suas teclas quebradas vou consertar e se não pode soprar eu vou ajudar E quando neles tocar, perfeitos vão ficar É a magia da terra da música Venham comigo, me vejam consertar Os instrumentos novinhos vão ficar Vamos todos cantar, a canção vamos lá Cantem! More music, more music Um pássaro vive cantando, canções com melodia Ele está sempre voando, levando alegria Como um pássaro eu quero cantar, voar todo dia Vendo minha vida em harmonia Se um pássaro eu for, cantarei com amor Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na What happened? O que estão fazendo aqui embaixo? Essa é você, Emma Sim, sou eu, Pablo Puxa, Luke, eu sei voar Isso é incrível Incrível? Mas, Emma, você é um pássaro O pássaro está no corpo da Emma É Puxa, Emma e o passarinho trocaram de lugar Eu achei que fosse só um conto de fadas O que, Naya? My Grandma me contou uma história sobre um pássaro que troca de lugar com você quando vocês cantam juntos Eu acho que já ouvi essa história também Puxa, isso é impressionante Eu sei É, com licença, mas essa história tem uma parte onde o pássaro e a pessoa se destrocam Hum, deixa eu pensar Ah, agora eu lembrei Com certeza Com certeza tem um jeito de reverter Como? Tudo o que precisam fazer é cantar juntos de novo Isso quebra o feitiço e vocês destrocam de lugar Ah, isso parece bem fácil Voar assim é muito legal Mas, preciso voltar a ser eu mesma novamente Come, Little Bird, vamos cantar juntos Na, 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 na Ela não está cantando com você, Emma Eu sei Na, 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 na Por que ela não está cantando? Eu não sei, mas é melhor descobrirmos Primeiro temos que tirar a Emma Ou melhor, o pássaro que está no corpo da Emma lá de cima daquela árvore Pode descer, Emma Não esqueça, Pablo Ela não é a Emma de verdade É um pássaro que só se parece com a Emma Eu sou a Emma Ah, tá Vamos chamá-la em inglês Para dizer para ela vir Por favor, temos que dizer Come, please Será que você pode dizer Come, please? Legal Diga Come, please Come, please Mais alto Come, please Oh, boa garota Vai funcionar Eu quero voltar Se todos cantarem juntos Tenho certeza que vão ajudar Na, 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 na Na, na, na Ah Sou eu Eu voltei, voltei Como você se sente? Ótima Muito mesmo Mas Eu vou sentir falta de poder voar Não precisa sentir falta Talvez minha mochila tenha algo que possamos usar para voar Diga Mochila Mais alto Mochila, mochila Mochila, mochila Yeah E eu sou a Botão A Dory está procurando um jeito de voar Oh, posso ajudar Eu sei tudo sobre voar Que tal isso? Bom Bicicleta é uma boa maneira de viajar, Botão Mas elas só ficam no chão Está vendo alguma coisa que a Dory e a Emma podem usar para voar? Isso As asas deltas Isso aí Procurou? Bem Pronta para voar de novo, Emma Are you ready? Yes, ready One, two, three Oh, no! Meu violino Ele sumiu Eu coloquei na capa e deixei bem aqui Emma, veja Tem pó de glitter onde estava o violino Talvez esse glitter nos leve até ele Uh, espero que sim Eu não quero perder o conserto Vamos seguir a trilha de glitter Come on! Puxa, onde é que nós estamos? Vamos ver o que está acontecendo Puxa, aqui tem muitos violinos para um duende só Emma, um desses é o seu violino? Não vejo o meu em lugar algum E aquele ali na redoma é o seu violino? Sim, é ele Com certeza é o meu violino Mas não está querendo abrir Vejam isso Deve ser algum tipo de desafio musical Parece que está tocando a escala musical Eu acho que temos que cantar as notas da escala E então a tranca vai se abrir Emma, você pode fazer isso Você sabe as notas da escala Está bem, eu vou tentar Dó, ré, mi Fá, sol, lá Si, dó É isso, Emma Essas são as notas da escala Cante com a gente Dó, ré, mi Fá, sol, lá Si, dó Funcionou! Martin, o que está acontecendo? Ai, as armadilhas do Máximo estão em todo lugar Vai, vai, Anin O Máximo pegou o violino Dora, acabei de ter uma ideia Está bem, vou tentar esse aqui Que som maravilhoso Mas aposto que esse tocará ainda melhor Ah, esse aqui não toca nada melhor do que qualquer outro meu Máximo, você tem que parar Ele está tocando de forma bruta e pode quebrar o violino Eu poderia ajudar se ao menos ele ouvisse Rápido, nós precisamos fazer o Máximo parar e ouvir Diga, stop and listen Stop and listen Ele não está ouvindo, diga mais alto Stop and listen Máximo, você fez um excelente violino Muitos excelentes violinos É artesanato de doente Toda vez que eu fazia um novo violino O som dele ficava horrível Então eu tinha que fazer um novo Mas Máximo, aprender a tocar um instrumento requer tempo e prática Prática? Prática? Sim Máximo, para ficar muito bom em alguma coisa Seja em um instrumento ou em um esporte ou em uma habilidade Você precisa ter muita paciência e praticar, praticar, praticar Mas se eu quero tocar bem, agora mesmo Bem, se você devolver meu violino, posso te ensinar uma peça que iniciantes podem tocar Muito bem Agora Máximo, faça como eu Você pode tocar isso? Ótimo, agora toque isso Estou tocando E o som está maravilhoso E se você continuar praticando, vai tocar cada vez melhor Todo mundo adorou o concerto, Emma Teacher Julia! Minha querida, eu tenho muito orgulho de você, Emma Obrigada, professora E esse violino nunca teve um som mais bonito Em dance, demiam dançar Se quisessem Deviam ter ao menos a chance Se quisessem Dançar Dançar Até dançar Sorrir Comemorar Porque dançar é pra qualquer um Um, um Porque dançar é pra qualquer um Um, um Jogando futebol O papo fez um gol Pra comemorar Remexe ombros e quadrinhos Mas quando a salsa começa Ele dança e ele dança e requebra O árbitro diz Lamento nem pensar Nada de dançar em dance Ah Em dance deviam dançar Se quisessem Deviam ter ao menos a chance Se quisessem Dançar Até cansar Sorrir Comemorar Porque dançar é pra qualquer um Um, um Um Porque dançar é pra qualquer um Um, um Eu não acredito que o árbitro fez aquilo É, mas eu achei que não gostasse de dançar, Pablo Sim, bem Depois de um gol daquele Dá vontade de dançar Não acha? Puxa, qual é, Alana? Ai, você é tão incrível, Pablo Uau Essa é a maior pista de dança que eu já vi até hoje E olha Pegadas de dança Vamos lá Ei Eu lamento Mas se seguirem as pegadas Vocês estarão dançando E daí? Daí que o prefeito ordenou Que não haja dança em dance No one can dance here Mas temos que cruzar a pista de dança Pra chegar à prefeitura E dizer ao pai dela Que todo mundo deveria poder dançar Sinto muito Mas regras são regras Eu tenho uma ideia Vamos lá, é só me seguir Podemos chutar a bola de futebol até o outro lado E não estaremos dançando Certo? Alright Gira e chuta Gira e chuta Girando e pulando para o ritmo seguir Gira e chuta Girando e chutando para os pés seguir Gira e chuta Não estamos dançando, não Gira e chuta Não quebraremos a lei de não dançar, então Siga os pés Siga os pés Chute a bola seguindo o ritmo Siga os pés Gira e chuta seguindo o ritmo Siga os pés Chute a bola seguindo o ritmo Siga os pés Siga os pés Gira e chuta seguindo o ritmo Dance is against the law Dançar é com a lei But we are not dancing Não estamos dançando Não estamos dançando Não estamos dançando, não Sigam os pés, sigam os pés Junte a bola seguindo o ritmo Sigam os pés, sigam os pés Tira e chute seguindo o ritmo Tira e chuta Tira e chuta Tira e chuta Tira e chuta Conseguimos atravessar a pista de dança E sem dançar Obrigada pela ajuda Bem pensado, Alana Obrigada Agora vamos lá Vamos dizer ao pai da série Que todo mundo em dance Deveria poder dançar Papai, papai Tem que me ouvir Quero dançar E sei que vou conseguir Sei que ficou Preocupado comigo Mas quando me vir dançando Não terá mais motivo Com meus amigos Posso aprender Novos passos Vou praticar Até me superar Sei que com o tempo Você vai aceitar Que todo mundo em dance Devia ser livre Pra dançar Dançar Ai, filhinha, eu tenho muito medo Você se lembra quando você machucou o seu dedinho? Vou ter cuidado, eu prometo Mas às vezes tem que se mexer Vamos dançar Vamos dançar Dançar Seguindo o ritmo da canção Vamos dançar Dançar Juntos nessa mesma emoção Vamos te ensinar a dançar Não vai se arriscar Tente fazer esses passos E você verá Como você shim zitten Que todo mundo em dance Devia ser livre Pra dançar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Pra dançar Uh, 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 uh Vamos lá, pro seu relógio consertar Ei, ei, queremos tocar E a chave de volta pegar Vamos logo, as coisas não estão nada bem O despertador do galo algum problema tem Para os animais acordar, o que fazer? Faça cocoricó pra um galo parecer Grite cocoricó Mais alto Cocoricó Os animais acordaram É, legal Oh, oh, vamos lá Pro show relógio consertar Ei, ei, queremos tocar E a chave de volta pegar Bailarinos esperam na porta da escola Mas o relógio quebrado não sai dessa hora Podemos ajudar se cantarmos assim Vamos ser o sino de gatinho, tinho, tinho De gatinho, tinho, tinho Mais alto Tinho, tinho, tinho Os bailarinos estão indo à escola Tchau Oh, oh, vamos lá Pro show relógio consertar Ei, ei, queremos tocar A chave de volta pegar Você está vendo os cucos? Sim, eles estão indo para aquela cachoeira Nós temos que pará-los Cucos Não façam isso Esperem Não façam isso Cucos, esperem Eles não estão ouvindo Ajude-nos a chamar os cucos Pra podermos convidá-los a tocar com a gente No show do zoológico Grite Cucó, cucó Cucó, cucó Mais alto Cucó, cucó Sim Pássaros, cuco Por favor, não joguem a chave fora É, nós queremos convidá-los para cantar em nosso show no zoo E poderão cantar sua canção do cuco com a gente Sério mesmo? Podemos cantar com os animais do relógio do zoo? Sim Puxa, isso será incrível Ah, não As pessoas estão indo embora E os animais parecem muito desapontados Temos que dar corda no relógio logo Para podermos começar o show Dá corda, Dora Dá corda, Dora Please Tá difícil de girar Cucó, cucó Cucó, cucó Cucó, cucó Cucos, não se assustem Ela sempre sabe o que fazer Preciso da sua ajuda pra girar a chave do relógio Decorda no relógio comigo Estenda a mão e decorda no relógio assim E gire, gire, gire O relógio do zoo está funcionando de novo Viva! E as pessoas estão voltando para o zoo E os animais parecem muito animados Eba! 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 Também, Cucos E você vai tocar com a gente, não vai? Of course I will Não vejo a hora de tocar também Viva! Tá quase na hora da canção do relógio do zoo Get ready! Faça a contagem regressiva Comece do cinco Cinco, quatro, três, dois, um Tic tac, tic, 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 tac No ritmo vamos tocar Tic tac, tic, 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 tac No ritmo vamos tocar Os pássaros Cucu Estão bem aqui Venha e cante com a música Que você irá ouvir Ouça bem Vamos lá O importante é cantar Alto, baixo, rápido, devagar Com a gente vem tocar Cante alto Cucu, Cucu Cante baixo Cucu, Cucu Cante rápido Cucu, Cucu, Cucu Ou devagar Cucu Você pode cantar de qualquer maneira Tic tac, tic, 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 tac No ritmo vamos tocar Tic tac, tic, 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 tac No ritmo vamos tocar Que legal! Procurando a música Pra juntos poder tocar Vamos cachar A diva em sua varinha Então pegar Pra trazer de volta a música Nossos amigos alegrar E saber como nossa ópera Acabar Procurando a música Procurando a música Estamos procurando a música Vamos lá a qualquer lugar Até encontrarmos a diva Tudo tão quieto vai ficar Vamos trazer de volta a música Pra muita coisa então mudar E saber como nossa ópera Acabar Procurando a música 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 Precisamos chegar à montanha Mas como nós vamos fazer isso? Voando? É Minha pulseira de pingentes Pode ajudar Olhe todos os pingentes Qual deles pode voar? Isso! O pássaro! Para fazer o pássaro voar Diga Magic Bird O pássaro voar Vamos ao pássaro voar Vamos ao pássaro voar O pássaro voar Come bird Minha linda, linda voz Ela não está nos vendo Precisamos pegar a varinha Mas não vamos pegar Se ela continuar lá em cima E o que faremos Pra que ela desça aqui? Já sei Eu vou chamá-la Ei, Miss Diva! Ei, Miss Diva! Pablo, foi sinos Opa! Não, tudo bem Quando os sinos tocam A nuvem da diva Chega mais perto Você pode nos ajudar A tocar os sinos? Legal Estique suas mãos para a frente Segure os sinos e Mexa, mexa, mexa Para tocar Mexa, mexa, mexa Mexa, mexa, mexa Para tocar Mexa, mexa, mexa Oh, instrumento Que eu vejo sim Retire a música Nós temos que pegar A varinha da diva E devolver toda a música A varinha está indo Para você Segure 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 Você segurou Agora balance a varinha E diga Precisamos de música Precisamos de música De novo Precisamos de música Precisamos de música Você conseguiu E vejam A música está voltando Para a cidade Para os instrumentos Das pessoas Vocês me venceram Como todos poderão ouvir Quão bem eu canto Com todos esses instrumentos Tocando Mas Miss Diva Os instrumentos Podem deixar a sua voz Ainda melhor Ouça Miss Diva Uma só voz Sozinha Cantando É como pedra Num lago Afundando A água faz ondas E se mais duas Duas vozes Cantam a melodia A canção se multiplica E se mais uma voz Se junta a nós Miss Diva Será que você gostaria De cantar o final da ópera Com a gente? Isso deixaria minha avó Tão feliz Please E quando mais uma voz Se junta a ser Três vozes Que cantam a melodia Três vozes Em tripla Arma Nos tomas As igrejas Juntas cantamos Juntas cantamos Juntas cantamos Caros Para o estádio Estamos indo Estamos indo Go, 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 go Ready, yeah Estamos prontas Todo mundo nos ajudou Let's go, yeah Trabalhamos juntas Pra logo chegar Ready, yeah Let's go, vamos Hurry up Estamos prontas Ready, yeah Ready, yeah Estamos prontos E agora o torneio de ginástica da luz Está oficialmente aberto Vamos lá, pessoal Juntem as mãos e digam Ready, yeah Ready, yeah Ready, yeah Ready, yeah E não conseguiríamos sem você Oh, Tio Hey, hey, hey Juntos eu e você Vamos mudar o mundo Hoje para só querer Todo mundo Juntos eu e eu Hoje para só slowed ㅋㅋㅋㅋ Se tand Highway Legislativ序 Yes Os Mist A Armada Tinha Map